Olá, para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços aeroportuários, o governo decidiu entregar a responsabilidade para a iniciativa privada. No ano passado, foram concluídos os leilões de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília. Os próximos da lista são Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. Sobre o assunto, eu converso no NBR Entrevista com Danieli Crema, superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer estar aqui de novo no seu programa, trazendo informações sobre o setor aéreo brasileiro. Bem, por que então entregar a administração dos aeroportos para a iniciativa privada? Bom, a perspectiva do governo é que com esse programa ele consiga ampliar a infraestrutura aeroportuária brasileira e com isso contagam investimentos privados, né? Então, foi identificada a necessidade de você ampliar a infraestrutura aeroportuária brasileira e a ideia é você trazer a iniciativa privada para contribuir com esse objetivo. Agora, o que está se fazendo é concessão, não é privatização, né? E há diferença? Exato, tem uma boa distinção. Na privatização você acaba alienando os ativos que são utilizados na prestação desse serviço. No caso da desestatização, o que você faz é você transferir a exploração da atividade, mas o ativo ele continua, a propriedade continua sendo uma propriedade do governo, né? O que é transferido é a exploração da atividade. É o serviço, é a atuação. É a prestação do serviço, digamos assim, né? Bem, o que já mudou até agora nos aeroportos que já estão sob a responsabilidade aí da iniciativa privada, no caso, Guarulhos, né? Viracopos em Campinas, Brasília e também São Gonçalo do Amarante. O que já mudou nesses aeroportos? Bom, quem frequenta esses três aeroportos, em especial Brasília, Viracopos e Guarulhos, que já estão em operação, percebe que está no meio de um canteiro de obras. Você vê a quantidade de investimentos que estão sendo feitos com vista à ampliação dessa infraestrutura, tanto de terminal, como pista, como de pátio. Mas você também já consegue perceber algumas diferenças na operação, e isso é mais percebido pelas empresas aéreas, né? Que desenvolvem as operações naquele aeroporto. E você também já percebe uma melhoria na qualidade do serviço que é ofertado ao passageiro. Você já teve bem feitorias feitas dentro dos terminais existentes, como melhorias nos banheiros, você tem melhorias de serviço de internet à disposição do passageiro, maior disponibilidade de empresas prestando serviço no aeroporto, nas áreas comerciais, ampliação da área de terminal, de sala de embarque para o passageiro. Então, tem várias melhorias que já são percebíveis pelos passageiros também. Bom, e como é que é esse contrato, né? Qual é a contrapartida das empresas concessionárias, né? O que elas são obrigadas a oferecer? Bom, basicamente esse contrato concede a essas empresas a possibilidade de explorar essa atividade, observado, mandar a estrutura tarifária associada a um conjunto de obrigações que passam por obrigações de investimento e de performance, né? E de melhoria da qualidade do serviço que é ofertado. Então, nós temos contratos que estabelecem obrigações de 20, num tempo de 20, 25 ou 30 anos e sempre com esse objetivo de que? Induzir um incentivo à eficiência na exploração dessas atividades, tendo um conjunto de investimentos associados a você possibilitar essa eficiência operacional. E quanto o governo já arrecadou até agora com essas concessões? Bom, nessa segunda rodada, nós já totalizamos o equivalente a 25 bilhões de reais a serem pagos anualmente conforme os prazos contratuais. Bom, e agora a previsão, né? Com o Galeão e também com o Confins. Bom, o lance mínimo definido atualmente nos estudos, e que é o que está em discussão pública, ele prevê uma otorga mínima, uma contribuição fixa para o sistema de Galeão em torno de 4,6 bilhões e para Confins em torno de 1,5 bilhões. E as regras, né, para esse leilão de concessão vão ser as mesmas, né? As mesmas de Guarulhos, Brasília e também Viracopos? Bom, esse novo processo traz alguma inovação no seu processo listatório, ele traz cláusulas diferenciadas para a participação e habilitação das empresas que pretendem disputar o certame, mas em termos de estrutura contratual, obrigações contratuais, ele trabalha com a mesma base dos processos anteriores, até para você preservar a estabilidade regulatória e não gerar uma simetria regulatória entre esses aeroportos. As grandes inovações estão associadas à antecipação de obrigações de investimento de curto prazo e também de melhorias de nível de serviço. Então, esse novo modelo, ele traz três novos planos associados ao objeto da concessão, que é um plano de ações imediatas com intervenções mínimas que devem ser feitas assim que o novo concessionário assume a operação do aeroporto. Tem um plano de eventos especiais, ou seja, a obrigação da empresa dispor de um planejamento específico para recepcionar eventos dessa natureza, como Copa das Confederações, Copa do Mundo e, no caso específico do Galeão, as Olimpíadas em 2016. Existe um plano de contingência, que é a necessidade dela ter já previsto também ações para situações emergenciais, como queda de energia, alguma coisa que impacte a operacionalidade do aeroporto. Qualquer empresa pode participar desse processo? Pode ser empresa estrangeira? Isso, não há restrição à participação de empresas estrangeiras. Pelo contrário, nós temos alguns critérios e algumas limitações à participação. Então, atualmente, a participação de empresas aéreas é restrita. Há uma preocupação de que se promova uma verticalização nesse setor. Então, existe essa alimentação, as empresas aéreas podem participar com até 4%. E isso consorciadas, elas não podem vir sozinhas. Os atuais concessionários, que já operam os aeroportos concedidos na atualidade, eles também não podem participar dessa nova licitação. Também é uma preocupação com a gente de ter o mercado contestado, você promover a concorrência entre esses aeroportos, dado que eles têm perfis que permitem a concorrência, seja por serem hubs internacionais ou hubs internacionais. Então, no intuito de preservar as condições de concorrência entre esses cinco ativos, nós também vedamos a participação dos atuais concessionários e seus acionistas. Quantas empresas devem participar nesse leilão de concessão do Galeão e de Confins? Vocês têm uma previsão? Quer dizer, vai ser o número maior de empresas que participaram do processo anterior? Qual é a previsão que vocês têm? Bom, a nossa expectativa é muito alta em relação à participação. Há exemplos do que aconteceu no certame anterior, em que 11 grupos disputaram esses três aeroportos. Nesse caso, tem que se considerar o requisito de habilitação que o governo estabeleceu. Então, anteriormente, você exigia que o operador aeroportuário gerenciasse aeroportos com processamento de 5 milhões de passageiros. Nesse caso, esse patamar foi elevado para 35 milhões, mas nós entendemos que isso não restringe muito a concorrência. É uma barreira que estabelece um critério de qualidade do operador que está sendo imposto pelo governo brasileiro, mas que nesse universo a gente ainda tem um quantitativo suficiente de aeroportos que torne o certame competitivo, preserve a competitividade do certame. Bom, vamos falar um pouquinho do Galeão, é o segundo maior aeroporto do país. Qual é a movimentação de passageiros hoje e qual é a previsão ao final desse processo de concessão? Vai aumentar essa capacidade de receber passageiros? Correto. Atualmente, dado de 2012, Galeão processou cerca de 17 milhões de passageiros. Os estudos que estão disponíveis, junto com os documentos jurídicos em audiência pública, eles têm uma projeção de que em 2038 Galeão esteja processando mais de 60 milhões de passageiros. E no caso de Confins? Confins hoje processa algo em torno de 10 milhões de passageiros. A expectativa é que ao término de prazo de concessão, conforme esses estudos, ele esteja processando mais de 40 milhões de passageiros. É isso que nós estamos projetando de movimentação para esses passageiros ao término das concessões. Mas é importante deixar claro que os estudos com que a agência trabalha, eles são estudos referenciais que não substituem os estudos que vão ser desenvolvidos pelos próprios licitantes para definição das propostas econômicas para a participação do certame. Só para a gente entender melhor o processo, essa concessão é por quanto tempo? Bom, para Galeão, o prazo estimado de exploração desse contrato é de 25 anos e para Confins, o prazo estabelecido é de 30 anos. Por que há essa diferença entre os dois? Essa diferença, ela decorre em função dos ciclos de investimentos associados a cada um desses ativos. Então, o prazo de concessão, ele tende a refletir um ciclo de investimento necessário para suportar, em que você avalia a viabilidade desse investimento. No caso dos nossos estudos, os tempos ótimos considerados foram 25 e 30 anos, respectivamente, para Galeão e Confins. Isso pode ser renovado? O contrato de concessão, ele prevê algumas hipóteses em que você amplia o prazo de concessão, mas assim, não há garantia, não há previsão de prorrogação desses contratos. O que você tem a possibilidade de você trabalhar o prazo de concessão como uma forma de você reequilibrar esse contrato, numa hipótese de ser necessária, uma revisão extraordinária dessa concessão. Bom, então o que vai acontecer ao final de 25 anos ou de 30 anos, no caso de Confins? O que acontece? Esse aeroporto vai ficar sob a responsabilidade de quem? Volta para as mãos do governo? A titularidade do serviço retorna para o governo, que deve proceder a uma nova concessão. O que a gente está vendo acontecer agora em outros setores de infraestrutura, em que já está perto do prazo de vigência dos contratos firmados. Você já vê o governo se movimentando para fazer novos estudos, para uma nova rodada de outorga desse serviço para a iniciativa privada. Agora, quem é que fiscaliza se o serviço está sendo prestado de forma correta, se os investimentos realmente estão sendo feitos? De quem é essa responsabilidade? Bom, esse é o grande papel das agências reguladoras. Então, o nosso papel é regular e fiscalizar a adequada execução desses contratos de concessão que foram firmados. E aí, o nosso papel não se resume a essa atividade de fiscalização. É claro que nós vamos verificar a observância dos termos contratuais, mas mais do que isso, ao longo do tempo, nós verificamos e normatizamos, estabelecemos regras de qualidade, regras de performance para esse concessionário, que vão sendo integradas como obrigações ao longo do tempo. Esse é um dos nossos grandes papéis. E o que acontece com as empresas que não cumprirem com os compromissos? Bom, existem várias ações previstas, desde advertência, multas, uma intervenção na concessão e, eventualmente, a própria decretação da caducidade, que é, por termo ao contrato, extinguir o contrato de concessão e ele retornar para o governo para uma nova rodada de concessão. Bom, como é que fica a situação dos usuários? Há algum impacto para o bolso do consumidor, dos passageiros, com essa mudança agora da administração, agora, nas mãos da iniciativa privada? Qual é a repercussão disso para o bolso dos usuários? Uma das premissas trabalhadas no processo é de que deve ser observada a atual estrutura tarifária. Ou seja, não há previsão de aumento em função da outorga desse serviço para a exploração da iniciativa privada. É claro que essas tarifas vão ser preservadas ao longo do tempo em função de critérios de reajuste previstos em contrato, como outros serviços públicos, como é previsto para outros serviços públicos. Mas as tarifas iniciais são as mesmas hoje praticadas nos aeroportos já concedidos. Então, não tem aumento de tarifa. Bom, qual é o cronograma daqui para frente agora? Quando é que esses leilões de concessão devem ser concluídos, no caso do Galeão e de Confins? No momento, os documentos jurídicos, eu estou falando de edital e contrato, que é o principal anexo do edital, eles estão em audiência pública. Uma vez encerrado esse prazo de audiência pública e aperfeiçoado esses documentos em função das contribuições recebidas, os estudos que suportam esses documentos, bem como os documentos jurídicos, são encaminhados ao Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle. Uma vez superada essa etapa, a nossa previsão é de publicação desses editais em princípio em setembro com a realização do leilão ao final de outubro. Bom, esses são os próximos passos. Você considera uma tendência o fato de transferir essa responsabilidade de administrar os aeroportos para a iniciativa privada? É uma tendência mundial? É uma tendência que veio para ficar aqui no Brasil? Como é que você avalia? É uma tendência no mundo e também no Brasil. Aliás, a infraestrutura aeroportuária foi o último setor de infraestrutura em que você teve essa iniciativa de transferência para a exploração da iniciativa privada. Outros setores, como energia, rodovias, ferrovias, esse movimento aconteceu na década de 90 ainda. Então, na verdade, é uma tendência firme de você buscar apoio da iniciativa privada para a exploração da infraestrutura e, dessa forma, a provisão de um melhor serviço para a sociedade brasileira. Está certo, Daniela. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada por ser todo o nosso. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página da ANAC. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!